Música Muito bom dia, já estamos aqui mais uma vez com vocês na TV que o Mineiro vê e você tá vendo aqui gente, olha só, um clima de mudança, cara de lugar que está em obra e é isso mesmo viu, a TV Alterosa está completando 20 anos e pra poder começar esse novo ciclo junto com você, nós estamos aqui preparando mudanças especiais e a principal mudança é que hoje é o último dia do Alterosa em Alerta mas não precisa ficar preocupado não viu, porque vai ter notícia pra você o Boia continua aqui, segunda-feira nós estamos de volta com as mudanças enquanto isso, deixa eu já me despedir aqui desse cenário, desse estúdio tem que procurar um lugar pra poder te acompanhar nas notícias dessa sexta-feira afinal, é uma semana se encerrando e você tá aí com a gente ligado aqui na TV que o Mineiro vê vamos aproveitar e já fazer um tour aqui na TV Alterosa olha só, vocês tão vendo aí que tá acontecendo coisas atrás da gente aqui é isso mesmo, é televisão, as coisas acontecendo, você aproveitando e conhecendo aqui a nossa casa caminhando pelos corredores da TV Alterosa enquanto eu vou chegando no lugar que eu vou comandar o jornal de hoje deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta pra você você tá pegando ônibus? Os ônibus estão lotados? Sabe por que eu tô falando sobre isso, gente? porque hoje o principal destaque do jornal é em relação à lotação dos ônibus o pessoal tá ligando aqui pra gente, falando, inclusive, que os ônibus estão muito cheios eles estão com dificuldade de fazer o distanciamento social a nossa pergunta do Instagram é sobre isso já aproveita e acessa aí o nosso Instagram arroba TV Alterosa Zona da Mata vai lá nos nossos stories, tem a pergunta do dia a gente quer saber se você que tá aí nos assistindo se você tem pegado ônibus lotado ali naquele aperto ou se tá tranquilo, se tá de boa situação responde pra gente nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho que a galera, ó, tá ligando pra cá na Alterosa reclamando que não tá tendo como fazer distanciamento social nos ônibus aqui de Juiz de Fora problema sério esse você tá aproveitando aqui o meu tour na TV Alterosa conhecer um pouquinho dos nossos espaços tô aqui, ó, tô caçando um lugar pra poder comandar o alerta dessa sexta-feira você já viu que segunda-feira vai tá tudo diferente você viu ali, tô ansioso, gente pra ver como vai ficar esse novo espaço pra você ficar bem informado de uma maneira mais moderna e dinâmica sobre as notícias da nossa região opa, já cheguei aqui e é daqui mesmo que eu fico hoje pra poder acompanhar você nessa sexta-feira com as notícias aqui da nossa região você viu que eu desci, eu vim pra cá falando sobre a questão da lotação dos ônibus e agora vamos assistir essa reportagem saber como está esse problema aqui em Juiz de Fora e o que a área responsável da Prefeitura disse pra gente, assiste aí desde o início da pandemia o seu Célio precisa conviver com ônibus lotados ele mora no Alto Grajaú e muitas vezes prefere descer a pé para o centro o usuário